Camila Estúdio 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 Puta de verdade, puta de verdade, puta de verdade, puta de verdade, essa paloma é miserável Puta de verdade, puta de verdade, puta de verdade, essa paloma é miserável O vídeo dela é cada um que deixa os mano loucão Ela mostra o xerecão, os mano tá maluco, os mano tá doidão Ela mostra o xerecão, os mano tá maluco, os mano tá doidão Cachorra miserável, transando ela é demais, quando mais tu xinga ela, ela tá querendo mais Paloma, cachorra, paloma, puta, paloma, miserável, que é boy, filipinho, fio, dj, bala Porra Danilo, que sol e um maneiro, hein, bateu no ponto certo, paloma, miserável E aí 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 E aí